Música Os FT chegaram trazer deste homem da cidade de Timbiras, ele é o Daniel Teixeira, 23 anos de idade. Ele é apontado por ser um homem de ter participado da morte do professor Gilmar. O crime aconteceu no final da tarde, no dia 1º de fevereiro deste ano, nessa estrada conhecida como a Estrada do Canoeiro. Foi, quem matou foi o Francisco. Foi, né? Foi. Eu estava aqui te ouvindo, tu disse que tem aqui um rapaz chamado Reginaldo. Quem é Reginaldo? Reginaldo é o... a filha dele é casar com o Francisco. Tu conhece o Reginaldo? Conheço só de vista, assim, bem. Então, conversa só de vista. E qual é a participação do Reginaldo na morte do professor que tu participou que levaram as duas mortes? Eu disse que aí o professor ia subindo, a estrada ia subindo. Aí ele voltou aí, mandou parar. Ele disse que não ia parar não. Aí ele atirou, mentiu para não atirar e atiraram. Eu tenho que pedir. Agora, Daniel, eu ouvi tu dizendo que o Reginaldo, entre vocês lá, entre os quatro pessoas, que eram quatro pessoas, né, que estavam no local, no dia do assalto. Era tu, o Reginaldo e quem mais? O Reginaldo, o Francisco e o Diego. Esse sargento falou como chegou até o Daniel e disse que o Daniel é suspeito da morte do professor Gilmar. Mas o principal suspeito conseguiu escapar do cerco da polícia na casa dele, que fica no bairro Anjo da Guarda. Ele acredita que quando ele viu outra viatura da PM, ele correu. A gente estava em Codó e recebemos informação que os autores desse assalto de ontem, dessa bróis vermelha aqui em Codó, tinha sido o Francisco, do João do Beija, junto com os seus participantes lá. E o Daniel é um dos, né, que estava participando também desse assalto ontem aqui em Codó. A gente teve essa informação e fomos para Timbiras, que é o local onde eles moram. Chegamos lá em Timbiras, escolhemos, é, recebemos um informe que, do local onde estava o Francisco e o João do Beija, né, do João do Beija, e fizemos o QAB. Chegamos lá na casa, é, os dois tentaram empreender, empreenderam fuga, né, o Daniel, que está aí preso, e o Francisco, do João do Beija. O Francisco a gente não conseguiu pegar, e o Daniel a gente conseguiu. O Francisco foi quem atirou no professor Gilmar. Infelizmente a gente não conseguiu capturar ele, ele caiu, é, saiu em fuga lá nos quintais, e depois ele conseguiu entrar dentro do Matagal lá, e a gente não teve isso na captura dele. Nós capturamos aí o Daniel, como vocês viram aí na imagem aí, ele confessando, né, que participou do crime lá do professor. Mas outra coisa foi descoberta no depoimento do Daniel para esse delegado Romulo. É que, segundo o Daniel, nas investigações do crime do professor Gilmar, Daniel disse que o principal suspeito de ter matado o professor teria feito um esquema, e está com o em cima na sua cabeça, para matar o delegado Romulo. Mas eu vi tudo isso aqui para o delegado, que o Reginaldo disse que vai matar o delegado, dar um tiro na cara do delegado Romulo? Foi, falou. Diz que ia dar um tiro na cara do delegado Romulo. Foi atrás dele lá, disse que ia dar um tiro na cara dele. Porque o delegado tinha ido atrás dele duas vezes. E ele disse só porque o delegado Romulo foi na cara dele, lá atrás dele. E ele ia encher a cara do delegado. De bala. Ele disse assim, quantas vezes para ele? Diz, disse duas vezes. O motivo é que o delegado Romulo tinha ido lá em Timbira atrás dele. Ele disse assim com raiva? Não, ele falou com raiva. Só porque o delegado foi atrás dele. O principal suspeito também é apontado, além da morte e latrocínio do professor Gilmar, por assalto de motocicleta em Codó e na região. Procuramos falar com o delegado que está na mira do principal suspeito de ter matado o professor Gilmar. O Francisco é um assaltante, entendeu? Já assaltou oito motos. Estão identificados, né? Estão identificados. Nós já pedimos as prisões preventivas dos três. Tanto do Daniel, como do Reginaldo, como do Francisco. Eles participaram nesse dia que mataram o nosso grande professor Gilmar. Eles agiram de forma covarde. O Daniel fala que não atirou. Ele simplesmente amarrou uma das vítimas, que é o Lucas, que levaram a Bróis. Eu vou mostrar para vocês, Senna, que a gente conseguiu imagens do Menor, que a gente não pode citar o nome, e do Francisco na cidade de Vaz de Grande. Ele chegando na cidade de Vaz de Grande. A moto falta combustível. A gente conseguiu essas imagens lá em Vaz de Grande. Depois eles empurram a moto até o posto de gasolina, onde também nós conseguimos essa imagem do posto, deles dois. Eu levei isso para a casa do Menor de Idade, que a gente não pode citar o nome. A mãe dele, com os irmãos, reconheceram ele imediatamente, porque ele, vou te mostrar também, Senna, que eles utilizavam a camisa azul nesses assaltos. Ele usou várias vezes essa camisa azul. Camisa mão comprida azul. E nesse dia do assalto, o professor também estava com a camisa azul. Então, isso é uma resposta não somente para a sociedade de Codó, Senna, mas para a família do Gilmar, entendeu? Infelizmente, foi uma perda gigantesca para a sua família, para a sociedade de Codó e para a região da Trisdela. Hoje, a região da Trisdela, posso dizer, que vai ficar mais tranquila, vai dormir mais tranquila, porque a gente vai para cima deles, faltam poucos para serem presos. O menor, infrator, já conduzimos, aprendemos ele, trouxemos para a delegacia, mas a gente não pode mostrar a imagem desse menor e nem dizer o seu nome, porque a lei proíbe isso. O menor, infrator, já conduzimos, aprendemos, 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 Legenda Adriana Zanotto